Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Asturias aqui no canal do Aki, a mais que presentei vocês comigo, galera, eu quero avisar uma coisa, eu vou dar uma corrida com a campanha aqui, tá, eu não vou fazer as coisas na ordem que estrategicamente são melhores, mas eu vou tentar dar uma corrida aqui e fazer a batalha final com os otomanos, vou ganhar fazendo dessa forma, não tenho certeza, tá, definitivamente não tenho certeza, mas vamos pra cima dos caras, entendeu, os otomanos aqui, só pra vocês entenderem, eles tem 206k de infantaria do lado deles, é um total de 518 homens aqui do lado deles, tá, eu tenho um total de 345, eu tenho mais ou menos metade de exército do que os otomanos e muskv tem, eu na verdade eu tô sendo até bonzinho aqui, na verdade o meu time, tá, a minha aliança tem mais ou menos isso, tem algumas estratégias que nós podemos fazer, tem algumas coisas aqui que dá pra fazer e que talvez eu use, tá, os otomanos nesse momento, eles estão aqui em Veneza, porque eles estão atacando Veneza, eles provavelmente não tem controle dos mares, então ele não consegue entrar em Veneza, e ele tá esperando pra finalizar essa guerra aqui, quando eu declarar nele, ele finalizaria essa guerra aqui, se eu declarasse nele nesse momento, seria um momento bom pra declarar? Seria, por quê? Porque a muskv está invadindo a Dinamarca, uma das coisas que eu adoraria fazer aqui seria, que eu deveria ter feito, nem que eu adoraria fazer, mas que eu deveria ter feito, seria ter assegurado a segurança da Dinamarca, galera, por que que é perigoso, tá, por que que a gente tá num ponto complicado aqui? A França, ela me sentou como inimigo, ela deseja, tipo, todos os meus territórios, basicamente, tá, ela deseja, ela resolveu que ela deseja todos os meus territórios, olha só, tá bom? Então, por conta disso, existe uma enorme chance de quando eu declarar guerra nos otomanos, a França interfira, a França me ataque, tá, assim, uma chance bem grande mesmo, tá, Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, vamos tentar aqui, deixa eu ver uma coisa, você deseja territórios otomanos, você deseja, não, você não deseja tanto Talvez a aliança com a alça eu faça mais sentido, apesar que a alça tem menos exércitos, posso me aliar com os dois, se são inimigos entre si, são, né, elas que são inimigos entre si, então provavelmente eu só vou conseguir me aliar com, você ainda é inimigo da Commonwealth, que já é meu aliado E a Commonwealth também a gente tem como inimigo, oh, crap Eu tentando proteger os caras, os caras colocando um ou outro como inimigo, e a galera aqui roubando minhas ilhas, olha, olha aqui Então tá, né, então tá, tem mais um aqui, ó, fala sério Beleza, galera, deixa eu finalizar essas guerras aqui rapidinho, eu já coloquei isso aqui pra galera juntar aqui comigo, deixa eu ativar o Pafferreira Pafferreira, come on, man, por favor, seja supportive Deixa eu olhar como é que tá o Gusta Games aqui, o Gusta Games tá sendo invadido fortemente Acho que com esses soldados aqui ele consegue lidar Ele tá aqui o Fábio Siqueira e o Bruno Carvalho, que tá salvando o Gusta Games Gusta Games, você ajuda aí, eu já tô descendo pra ajudar o Bruno Carvalho, tá, o Bruno Carvalho tá passando por maus lençóis aqui Vem aqui, só tá exército do Fábio Siqueira? É Ok, ah, então vamos lá, vem comigo o Pafferreira, vamos, man Ei Junto aqui Supportive O que que rolou? Nada, né? Beleza Eu posso pegar mais um grupo de ideias, mas por enquanto não Local Development Coast Não me ajuda muito Opa, Ferreira, seu inútil Velho, o Pafferreira sempre me trola E eu nem tô zoando, ele realmente sempre me trola Eu não posso subir um exército aqui agora Eu preciso lidar com isso aqui Mas pra isso eu preciso da ajuda dos meus amiguinhos Não sei porque meus amiguinhos não estão me ajudando Ô, Fábio, você quer? Onde você tá indo, cara? Tá zoando, né? Meu Deus, o Gusto Games apanhou de novo É, Fábio Cara, minhas colônias não conseguem Eu vou ter que trazer meu exército pra cá mesmo Continuar as conversões aqui pra ganhar pontos De influência papal Inclusive, deixa eu ver como é que tá isso aqui A gente investiu 40 pontos 30% de chance de continuar a líder da colha Eu preciso, tá? É muito estratégico ser líder da colha Extremamente estratégico Opa, Ferreira O que você acha de você se movimentar? Então seja agressivo, vai Vamos ver se você vai se movimentar assim Nem assim É, o cara tá travado Tá, eu estou quase no meu limite de pontos aqui Isso é um problema Eu não tenho exatamente com o que gastar nesse momento Quantos pontos pra eu pegar a nova tech? Meio 100 pontos, ok Eu vou fazer aqui, galera É simplesmente desenvolver uma das minhas províncias Se eu der um clique aqui, 54 pontos, né? Beleza Um cliquezinho Eu poderia ter rolado um general também Ter rolado um general não seria uma ideia Na próxima vez Se der de novo, a gente rola um general Esse cara tá vendo Opa, Ferreira E aí? Cara, você tá com um rest muito alto aqui? Porque não é possível Você nem tem um rest? O que você tá fazendo, cara? Assim, não é tão difícil fazer o que eu tô te pedindo Opa, Ferreira Então, vai ser suporte Nem assim O cara realmente não quer Ele falou Ah, não quero É tipo isso Vamos ver se ele vai vir Não Ele realmente Tá ali parado Fingindo que não é com ele Ok Vamos continuar convertendo aqui Vamos converter isso aqui Alguns cores terminados Isso é muito bom Qual província é essa? Do Kala Essa província Eu prefiro o Base Tax, ó Base Tax Deixa eu ver esse diplomata de volta Porque Tipo, fazer a França virar minha amiga Vai ser Basicamente possível Não tá com 100, não Vou melhorar a relação com a Alce aqui também De repente eu consigo fazer a aliança com os dois De repente, né? Ok Remover isso aqui Os caras tão Descendo Tá de boa Me removendo isso aqui Minhas colônias não vão conseguir ganhar Ah, conseguiram ganhar uma batalha aqui, né? Ah, não Aparentemente não Conseguimos acabar perdendo a coisa dele Ahm Ok Ok Vamos continuar convertendo Ganhando pontos De influência pra pau Pra continuar líder da Cúria E aí Os caras tão descendo Cara, os caras realmente não vêm Pegaram finalmente ali Será que vocês já entregam ali? Não Se eu colocar Conceit Conceit Brasil Conceit Brasil Você aceita, né? Então Conceit Brasil Tchau Termino isso aí Beleza Uma guerra a menos Um cara a menos Pra não me preocupar Agora esses caras conseguem voltar E me ajudar na guerra ali Ahm Não, não quero fazer nada disso Como é que tá isso aqui? Uou Travou o jogo? Ok, galera O jogo realmente tinha travado Eu dei reload aqui no jogo Vamos continuar aqui Interrompido pelo Joaquim aqui, galera Vamos lá Deixa eu refazer essa paz Aqui então, tá? Ah Uaca, por que você tava refazendo a paz? Bom Porque o jogo tinha travado Vocês viram E E eles, o Adelis Eu quero pegar essa grana aqui também É que tá longe, né? Vocês tão fazendo siege? Não Vocês tão Vocês tão andando pra lá e pra cá Parecendo uma barata tonta, né? Quer saber? Vamos finalizar essa guerra aqui logo Porque Eu pego o grana desse cara aqui Quanto de grana será que eu conseguiria pegar? 30 33 36 Quanto mais? Mais um pouco ainda Nova Ducatos? Tá bom Tchau Thank you very much Passar bem O exército do cara sumiu, né? Estranho Quando dá consigo eles somem Tá aí uma coisa que eu não sabia Ah, galera Deixa eu fazer uma coisa aqui Antes que eu me esqueça também Tava dando uma olhada Eu tenho que promover essa cultura aqui Não tem por que eu não ter promovido Assim como eu tenho que promover a cultura inglesa Assim que possível, tá? Então eu vou continuar fazendo isso aqui Meus amiguinhos provavelmente agora vão sair daqui E vão ajudar esse lado aqui, certo? Eu espero que sim, pelo menos Será que se eu clicar vai travar de novo? Bom, galera Ah, vamos nós de novo, né? Aparentemente Essa aba aqui ela é proibida Deixa eu ver se as outras eu posso clicar Todas as outras eu posso clicar Mas aquela lá é proibida Aquela lá não pode Beleza A gente joga o jogo assim Que seja A gente só quer bater nos outros manos Não é só isso Talvez um pouco menos Um pouquinho menos Ok, tchau Obrigado Ok Galera, vem Chega aí Vamos lidar com isso aqui agora Não vou clicar lá nas abas mais Já entendi Local defensiveness é bom Deixa o cara na boêmia Eu acho Deixa o cara lá Os outro derps descobrindo que a gente tá fazendo A spy network lá E nós vamos precisar dela Estão quase no ponto aqui Deixa eu olhar uma coisa Tech A gente tá em maio Não, ainda vai demorar um pouquinho O que eu vou fazer? Eu vou rolar um general Bom general, na verdade Que pena que não tem SIG, né? Um general decente Não é melhor do que o K1 aqui O K1 é melhor Vamos olhar a idade dele 44 anos Você tem quantos? 33 Esse cara 51 Esse cara aqui tá prestes a morrer Aparentemente eu estava fazendo core em alguma coisa Eu nem me lembrava disso E eu ainda estou com um pouquinho de over extension Nesse lugar e nesse lugar Nesses dois lugares Ok Eu evoluí os forces desses caras Eu evoluí Beleza Um ótimo force Para um lugar Um bom lugar Para se fazer Force Seria aqui também Isso aqui também Manteria os otoderps Ocupados aqui E provavelmente eles não vão ter controle naval Então eles não vão conseguir bloquear E tomar uma penalidade gigantesca ali Para fazer SIG Então eu quero fazer isso sim 10 lealdar desse cara Perder do Katos Para ganhar prestígio É muito dinheiro, né? Até gosto desse prestígio, hein? Até gosto Mas não rola Ou perder Ah, perdi a lealdade aí só Tá bom Vem, galera Calma Aqui, ó Vem Invasão Ó, Alce no Canadá Hello there Nem me lembrava que eu tinha What? Astúria Ah, não Canadá Aqui em cima Astúria no Canadá Tá bom Ah, quem vai ser esse, hein? A Ferreira Tá aqui Fábio Bruno Augusta Games Na verdade tem vários padrinhos meus Tá faltando aqui Esse aqui vai ser o senhor Gustavo Leonard Pum Perfeito Cara, deixa eu renomear Deixa eu Why? Why, Waka Why? Galera Vocês nunca viram isso aqui Tá? Nunca aconteceu Nunca Vocês nunca viram isso aqui Primeira vez Inédito Inédito Aqui no canal Ok, ok Tá vindo pra cá E é isso Ah, maravilha Não vou clicar lá Prometo que eu não vou Ah, quero clicar aqui Vamos ordenar isso aqui Ordenar de novo Pra ficar mais fácil Cuba Cadê o rename? Não tem rename? What? Ah, tá aqui galera Que os termos Subject É exatamente o que eu queria Esse cara aqui vai ser meu querido Wolf Bullion Pronto Bom Wolf Bullion Cola ali Vai ficar ali como coisa? Não, não, não Não, não Não, não Some Subject Aqui Wolf Bullion Pronto Agora sim Agora sim Yes Pronto Agora eu tô perdendo população e tudo mais Faz sentido Além disso Deixa eu fazer isso aqui Porque senão Acho que a gente tinha aceitado Deixa lá Outra coisa Não Não, isso aqui por enquanto tá correto Beleza Preciso de mais culturas aceitas Essa é a verdade Ah, faz isso aí Mantém esse cara aí Chama esse cara aqui Ok, ok Não vou clicar Juro que eu não vou clicar Dessa vez eu não clico Não clicarás Não clicarás Que isso? Dois anos de land Né? Dois anos de land Pra você Não rola Ah, mercenário company Ok Eu vou com o meu limite de pontos ali de novo Vamos rolar o general de novo Pra ver um cara melhor Um cara horrível Tem dois de siege Tem dois de siege Ok De repente pode ser Útil Agora a gente chuta ele E faz de novo Ok Esse cara Eu nem me lembro quem que eu tinha colocado aqui Eu acho que foi o Gustavo, né? Gustavo Leonard É O meu Canadá Hello there Seja bem-vindo, Gustavo Vamos converter essas coisas aí, cara Gustavo, peraí Tá zoando, né? Você é da religião errada, cara Faz sinal Ah Você tá com o 21 de libertades Ele não conseguiu enforçar a religião em você Não é legal, Gustavo Não é legal Tô com a religião errada Colocar os subjetos aqui E vamos converter os caras Converte isso aí, tá querendo? Por que eu tô convertendo? É uma influência papal Expliquei Além disso, né? Diminui o unrest Coisas desse tipo No geral, converter é diminuir o unrest Raras exceções Eu acho que somente Jogando como Hindu, talvez Que isso não seja verdade Ahn... Deixa eu colocar alguém com o objetivo daqui Pode ser o Bruno Carvalho Não, aqui vai ser o objetivo do Gustavo Games Gustavo Games Faz sigilo aí, cara Vamos terminar com essa zoeira aqui Preciso terminar com essa zoeira Preciso das minhas alianças Estou perdendo o Causas Belly com alguém Com quem? Com alguém que não interessa Maximum Monarch Power de novo Vamos rolar outro general Esse cara aqui vai ser o... Super soldado Pronto Sempre deu certo Pum É, meio soldado, né? É aquela coisa que fala Nossa Que soldadão Mas tá bom Vamos chutar esse cara aqui Pra gente não perder pontos mensais Galera, o que... Waka, o que você tá fazendo isso rolando General Sem Parar? Porque eu ganhava um Profissionalismo Já me profissionalismo Me garante menos... Reserva de menos pau Basicamente isso Os caras tão vindo pra cima de mim Quase certeza Quanto tempo aqui que tá pra fazer sig Muitos dias Ai, ai Corre gritando Corre gritando Vamos colocar alguém aqui que tenha manoeuvre Pode ser o super soldado Bora, super soldado Nunca me decepcionou Unrest ou Prestígio Perde o Prestígio aí Não, não consigo passar por aqui, né? Interessante A não ser que eu coloque você Você tá treinando em algum lugar Pronto Eu acho que tomara... Era aqui? Não, não era Era aqui, então Deveria ser aqui Colocar você Treina aí Uou Estou sofrendo um enorme atrito aqui Não tinha visto Eu dividi a galera aqui Acho que só assim já é o suficiente, certo? Ficava 29k Beleza Beleza Ok Tava sofrendo atrito ali à toa, galera A gente tá quase no limite menos power Isso é bom Eu tenho mais exército pra fazer? Não tenho Meu Force Limit não me permite Ahm... Cara, os outros bolos não pegaram aquilo ali Que estranho Eles só fizeram... Ah não Eles pegaram essa região aqui Eles pegaram essa região aqui Ok Isso explica Declarar guerra em você Todo mundo te ajuda Cara, eu tenho quase certeza Declarar guerra nos otomanos Vai ser assinar pra França Declarar guerra Quase absoluta certeza Nunca se sabe Porque é a IA, né? A IA é meio zoada Assim, mas... No geral No geral é isso Vamos lá A gente precisa ganhar isso aqui logo Vem comigo Eu não vou te explicar Eu falo Tá lá Holy Roman Empire Elegeu a Bohemia de novo Tranquilo Ô Fabius Vem aqui, cara Por que o cara sumiu, hein? O cara é meu brother Por que ele sumiu? Não faz sentido Eu não tá vendo isso aí Isso aqui é um Force Nível Dois Vamos converter coisas Beleza Converte aí Você pode continuar explorando Pra gente continuar ganhando prestígio Beleza Vamos rolar o General? Chega, né? Tá bom Eu tô quase chegando a 15 Vamos rolar o General aqui Pum Depois a gente rola um Super General Não é o caso desse Esse cara é horrível Tira ali A gente tá em Março ainda Pera, não A gente tá em Março Em teorias que tá mais barato Tá mais barato Tá quase lá Vamos pegar essa tech Cama, guys Cama, 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 cama Vem aqui comigo O que você tá fazendo, cara? Por isso tudo de dinheiro? Uau Tá bom Perde o Hora Exalt Aí, ó Ó o God Vem comigo aqui, pô Caramba, Gusta Games Cadê o Fábio, hein? Cadê os exércitos do Fábio? Perdeu os exércitos dele? Impressão que ele perdeu Ele tem um regimento Você defende aí, vai É isso Bruno Carvalho Você deveria tá fazendo alguma Onde você tá indo, cara? What? Não Bruno Carvalho Não, não, não Tá zoando, né? Seja agressivo com os caras É, isso Seja agressivo indo lá pra baixo Faz sentido As colandes são muito zoadas Não deveria ter declarado guerra Contando com o bom senso da IA Demorando demais isso aqui Por conta disso Minha tech 15 já vai vir E eu preciso pegar elas Antes dos autoderps Pra poder declarar guerra neles E meus barcos 32 navios de transporte só Tá, vocês conseguem ir andando lá, né? Agora aí é a questão Quero eu declarar guerra E ganhar Florenza primeiro? Nápoles, você me dá acesso militar? Você me dá acesso militar? Eu poderia tentar tirar Florenza primeiro E depois tirar os outros derps É possível? Não sei Mas eu deveria tentar isso Vem pra cá E vocês também vêm pra cá, vai Esses caras aqui eu deixo antes dos fortes Pra gente lidar com os autoderps nos fortes Ok? Não sei o que que rolou Mas alguma coisa rolou ali É, os caras realmente não querem vir Mais um lugar colonizado Vamos colonizar um outro aqui Colonizar isso aqui vai Não fazendo nada Velho Não, Gusto Game Você tá zoando, pô Tá zoando o jogo Ah, isso aqui tá como Pra Ferreira também Isso explica Gusto Game Pronto Pega isso aqui Na verdade Aqui tá pra você também Descobri aqui outro Yay E aí, pá Ferreira Vai fazer o que agora? Vai fazer Vai fazer o que agora, amigão? Tô com limite aqui E eu não posso pegar isso aqui? What? Por que que subiu? Não faz sentido Cara, não faz sentido Por que que subiu? Bom cara, hein? Melhor do que esse aqui O que é errado? Melhor do que esse aqui Pronto Isso me dá mais um de arma profissional Você não vai ver, né? Oh, God Sério, qual que é o problema? Qual que é o problema De vir aqui e fazer essa sede? Vai lá, pá Ferreira Você cuida aí, vai Meu Deus do céu Aí, ah É muito derp Eu vou fazer paz Branca com esse cara Finalmente desceu Mais um exército Ali do Wolf Yes Realmente eu posso pegar isso aqui A gente já vai pegar Eu não vou pegar ainda Porque senão dá um bônus Para os outros derps fazerem Então eu vou fazer outro soldado aqui Três de sede Vou manter Ele tem três de sede Pode me ajudar na sede Falando nisso Em ajudar na sede Deixa eu olhar aqui Espera o tique A gente vê isso aí Vocês eu quero que eu vim Pra cá Pronto O que que tá rolando aqui? Tá zoando, né? Tá zoando Não quero perder minha relação Com os dados papais Que isso diminui Minha geração de pontos Só porcaria Isso aqui é muito bem Nobres, rebeldes Filhos da mãe Vem pra cá Isso aqui suporta aquele exército Na verdade não Não suporta Exército militar desse cara Tranquilo Quando a gente atacar Deixa eu até olhar isso aqui Você já tem um forte aqui de cara Nas montanhas Tirar esse cara da guerra Não vai ser fácil Tirar Florenza da guerra Não vai ser fácil Na verdade vai ser mais difícil Do que eu imaginava Não sei qual Assalte esse forte aqui Quantos exércitos você tem? 15k Preciso eu tirar Florenza da guerra? Essa pergunta Hum Não necessariamente Eu posso simplesmente Mirar aqui nos autodurps Eu posso simplesmente Mirar nos autodurps Porque ele me custa Mas só tem 15k Dá tempo de eu pegar esse forte Ele vai marchar pra cá Quase Certeza E aqui eu só tenho esse forte Me defendendo É um forte nível 2 Aliás nem esse forte eu tenho Esse forte aqui É o primeiro forte me defendendo Forte nível 2 Na beira do mar Vou evoluir Pronto Acho que isso vale a pena É Os caras realmente não vão Mas pelo amor de Deus Vem fazer Cid aqui Ah Chega de zoeira né Eu fiz zoeira demais Um Dois Três Quatro Cinco Se o rendimento já é o suficiente Ah resolveu Não Não resolveu Cara Tava só Dando uma zoada Só tirando Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tempo é uma coisa Que eu não tenho Esse é o problema Na verdade Vem até pra cá Fica aqui Você vem pra cá também Vamos fazer Cid nesse lugar Vou pegar aqui primeiro Que eu acho que é mais importante Tive que levantar soldados Pra eu pegar o negócio Fala sério Ah Não posso dar T-Cap ainda 16 pontos de Arme profissional Isso é bom Acho que pegando a capital aqui Nós já temos pontos Suficientes pra ele Se entregar Outro derps Como é que tá aí Provavelmente eles estão quase Até 15 já Não, ainda não Se virem Eu não vou cuidar Dessas Royal Magic com eles Acabou A gente faz de novo Tamo junto Valeu Volta pra cá Estou anexando alguém Estou anexando você Ok Good news Ok Boa Come on Ah, resolveu? Nossa Oi Oi, Wolf Parou de zoar o jogo Oi, Fabio Tudo bem? Fazendo exército? Que coisa Meu Deus Vamos Caia Estou sofrendo atrito Aqui, ó Acho que tem mais Não Acho que tá ok Isso aqui, na verdade Acho que tá ok Isso aqui, na verdade Perdeu o 80 do Katos Só vai Tenho bastante dinheiro Nem tô investindo, galera Porque realmente Não é meu Meu plano mais Mas uma das coisas Que eu poderia fazer Seria evoluir Esse cara Por que eu não posso What? Ah, eu estou em guerra Não posso fazer isso Oh, crap O cara não consegue Pelo amor de Deus Sim, não é possível Não é possível Eu deveria ter caído Qual é? Ah, finalmente Uf Oh, não Ele não entrega Simplesmente o lugar Eu tenho que pegar Fonexation Ele não vai aceitar Nunca Ah, Deus do céu Vamos lá Vamos fazer seed aqui, então Se for meu tratado de paz Com a Inglaterra Espero que não Não Posso rolar general De novo É horrível Mais conversões Vamos pra cá E aí O cara se entrega Por favor Quer saber? Esquece Pelo amor de Deus Tá zoando Quem que eu vou colocar De inimigo aqui França? Não Momilux? Talvez Momilux será uma boa O ideal O ideal agora Seria de fato Colocar os Momilux como inimigo E eu atacar eles E bloquear os Autodurps Esperar o movimento Dos Autodurps Isso seria a jogada Ideal Só que eu não vou colocar Os Momilux Não Eu vou colocar Muscaven Maca, por que você vai colocar Muscaven? Porque eu vou fazer Inimizade Vamos dizer assim Contra otomanos E Muscaven Ao mesmo tempo Uau Muscaven entrou aqui De alguma forma Como que você conseguiu Muscaven? Como que você conseguiu Invadir isso aqui? Como que você conseguiu Invadir essa ilha? Tem tantos navios assim? Hum Interessante O ideal seria Colocar Momilux Atacar eles Subir para o Projection Continuar a conquista Aqui para baixo E na hora que eu estivesse Um pouco mais forte Daí sim de fato Avançar para cima Dos Autodurps Mas Nesse momento Não está valendo a pena Fazer isso Por que? Porque Simplesmente Eu preciso Conquistar O meu território Fazer a conquista Aqui de uma vez Por todas Que basicamente Consiste em Cadê? Cadê? Aqui Esse lugar aqui Não é? Não Isso aqui é Bozok Cadê o Room Então? Aqui Não Essa região aqui mesmo Eu preciso desse lugar Aqui Tá vendo? Isso aqui é o lugar Que eu preciso Isso aqui é bastante Desenvolvimento Eu não acho Que vai dar para pegar Só em uma guerra A gente tenta Meu nome é Oaka É um prazer ter vocês comigo Vou encerrar Até o próximo episódio Tchau, tchau E aí E aí